Quando a gente lança uma coleção nova, existe um momento bastante interessante e sempre vem muitas indagações sobre a fonte inspiradora ou o processo criativo. De uma coisa eu tenho certeza, a inspiração não se encontra na cadeira do escritório. Eu sempre procuro buscar essas inspirações fora de lá. A Noronha não fugiu a regra, na verdade ela tem uma fonte inspiradora muito fértil, que foi Fernão de Noronha. Todo o embasamento da coleção está nessa questão da composição das cores, mas no sentido mais, quase agressivo, no sentido mais, quase imprudente da composição de cores. Misturando as composições de almofada com as fibras, a gente chega a mais de duas ou três mil combinações de cores possíveis. Isso é quase que uma democratização do design, uma possibilidade de fazer com que os especificadores ou quem vai consumir o produto também possa interferir nessa questão do design. Ele possa também fazer a sua inserção, a sua modificação e possa quase que personalizar a sua peça. No sentido de buscar um pouco mais dessa questão da cor, um pouco mais de alegria dentro dos ambientes, deixando ele menos sisudo, deixando ele menos careta. E a Noronha também, ela tem as cores mais sóbrias, as cores mais tranquilas, os pretos, os brancos, que tradicionalmente, quase que sempre caracterizaram as composições que a gente vinha usando. Essa questão de curva, com reta, com pouco presente, não são muito das linhas muito comportadas, das linhas muito retas. E qualquer pequeno detalhe que se modifica numa curva, numa inclinação ou num pequeno detalhe de composição, de encaixe da madeira, faz com que a peça já fique totalmente diferente. Demanda muita dedicação, demanda muito esforço no sentido de tentar, de fazer, de refazer, de não estar contente com o que fez, até chegar num ponto que a gente consiga perceber que aquilo realmente ficou bom, ficou diferente não só no sentido de se diferenciar de qualquer outra coisa, mas diferente no sentido de ser atrativo para as pessoas, das pessoas olharem aquelas peças e se identificarem de alguma forma. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.